Olá, tudo bem? Nós estamos muito felizes de poder deixar esse recadinho pra você, querida igreja. Mas, em especial, pras mulheres. Sabe por quê? O que aconteceu durante essa semana? Isso mesmo, Dia Internacional da Mulher, por isso que eu tô aqui também. Mas olha, tenho um presente pra você. Qual que é, pastor Fábio? Bom, gente, primeira coisa, parabéns pra você que é mulher, você que é maioria aqui na nossa associação. E a maioria de mulheres fiéis, Deus já deu um presente pra gente. E o presente que Deus deu pra gente é o nosso tempo, são os nossos talentos, é o nosso templo e os nossos tesouros. E você que é mulher, mulher fiel, tem sido fiel usando tudo isso que Deus tem dado pra abençoar a sua igreja e a nossa comunidade, né, Grace? É isso mesmo, pastor. Muito obrigada por nos fazer lembrar. A gente acabou de terminar um projeto muito bonito dos 10 dias de oração e o presente foi a oração. E agora, no Dia Internacional da Mulher, a gente recebe de Deus esses 4 T's que o pastor destacou aqui agora também. Que Deus te abençoe e receba o nosso abraço nesse dia.